Olha só DJ Tex, ela vai explodir, ela quer explodir Close manauar igual a Vivian BBB Mulher advogada, ela vai explodir você Close manauar igual a Vivian BBB Mulher advogada, ela vai explodir você Toda viajada, no grau style Curte um sertanejo, um funk de baile Princesa do norte, seu santo é forte Líder de primeira, ai não foi sorte Toda viajada, no grau style Curte um sertanejo, um funk de baile Princesa do norte, seu santo é forte Líder de primeira, ai não foi sorte Close manauar igual a Vivian BBB Mulher advogada, ela vai explodir você Close manauar igual a Vivian BBB Mulher advogada, ela vai explodir você Dança uma rocha, adoro um funk Sorriso de criança, mas é gigante Já ganhou o norte, já ganhou o Brasil Ela vai explodir, ela tá mil Dança uma rocha, adoro um funk Sorriso de criança, mas é gigante Já ganhou o norte, já ganhou o Brasil Ela vai explodir, vai explodir, ela tá mil Close manauar igual a Vivian BBB Mulher advogada, ela vai explodir você Close manauar igual a Vivian BBB Mulher advogada, ela vai, ela vai, ela vai Ela vai explodir você privatechenha, ela vai, ela vai, ela vai Circa de que vem Você Obrigado.